Solê! O ardo lá seu acó é adu, não é o surcayapô. Vai se aulá cá se não gostei. Não é adu, afekúsi, canco, a paino. Que é né, meu irmão? É que se aulê se mea. Feu mesmo aí da sua cor, me. Ah! Feu mesmo aí da sua cor, me. Ah! 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 Taalingolingo alepo, etafia malolo. Hilo utani, itinga ua oomai. Ah! Malingi haio uloi mata. Paanoanoa lava. Tangituule polonga. Ile sawa ina. Pefa, pefea, nnei. Nneitina. Pea na lataile langi, etalimai. Na-ru, Upea, au suru, iai. Ine isa uanga Tu uvia ile lani E talimai Yeah, yeah Fetali Fetali Mafatia Wale Maepolonga Lehaise Agisala Longo itino uwa baibai Sematangi se'i amai Lea lofa O ofea e a oia Pefa pefea minei Manei tina Pea na lataile langi E talimai Ofea aosuru iai Inei sahuanga Tuubi aile langi E talimai E talimai Ofea aofea aofea Ofea aofea aofea Ofea aofea Ofea aofea Ofea aofea Ofea aofea One Life Reduction Matuba ea ulevo ni ngalo Oiai leu titalo Olo utofi Leenae au leoti Saolotonghe mwaloo No, no Leto fio naifanau, ou alii, ola ulea tamwana, au Pefefefea unei, manei tinga, peana latele langi, pe talimai Opea onsulu iayi, manei samwana, tundu ya yelani, pe talimai Pefefefea unei, manei tinga, peana latele langi Pe talimai Opea onsulu iayi, manei samwana, tundu ya yelani, pe talimai Pe talimai Pe talimai